Olá pessoal, eu sou o Marquinhos, bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Neste vídeo vamos trocar uma ideia sobre a Raiden Shogun, personagem que chega daqui a aproximadamente 6 dias. E eu sei que tem muitos novatos aí, eu sei que existem muitos jogadores que voltaram a jogar Genshin recentemente e estão se perguntando se vale ou não a pena investir nesta personagem. Vamos trocar uma ideia e fazer o showcase dela, tanto ela com constelações, quanto sem constelações, tá? Bom pessoal, a Raiden Shogun é uma personagem já relativamente antiga, ela tem 2 anos de lançada, é uma personagem que possui uma arma free-to-play específica pra ela e um conjunto de artefatos específico pra ela também. É uma personagem que tem certa dificuldade pra ser buildada, porque ela precisa de 4 atributos, taxa, dano crítico, recarga de energia e ataque em porcentagem, sendo que recarga de energia é o seu atributo principal. É daí que sai grande parte do kit dela. Bom pessoal, então falando um pouquinho aqui da build da personagem, a minha Shogun tem 2k de ataque, 70% de taxa, 123 de dano crítico e 289 de recarga de energia. De antemão já digo pra vocês que não precisa de tudo isso de recarga de energia, o correto seria eu ter 270 de recarga de energia com a arma dela. Se você não tiver a arma dela, a partir de 250 de recarga de energia já está de bom tamanho, tá? A taxa precisa ser em volta de 70% mesmo e o dano crítico quanto mais melhor. A minha tem 123 de dano crítico, mas se você tiver 150, 180, 200 e por aí vai, quanto mais melhor. Vocês precisam se atentar bastante à questão do ataque da personagem, então às vezes nós vamos utilizar um cálice de ataque e diferentemente de outros personagens do Genshin, ela possui uma passiva que converte a quantidade de recarga de energia que ela tem em bônus de dano elemental. Então por ela ter muita recarga de energia, nós acabamos sacrificando o cálice dela de eletro por um cálice de ataque. Entretanto, você também pode utilizar o cálice de ataque nela. Assim, no final das contas, o dano vai ser muito similar, mas quando você é free to play, acaba utilizando esse cálice de ataque, tá? Armas, nós temos várias opções pra ela, então eu estou utilizando a lança temática dela, que é luz do cortador de grama, é uma lança que você também pode utilizar em outros personagens de recarga, como por exemplo a Shanling, mas raramente você vai usar essa arma na Shanling, porque ela fica meio que fixa aqui na Shogun. Você pode utilizar também o Báculo de Roma, você pode utilizar a Lança Jade Primitiva, porque ela fica em campo batendo, então ela consegue estacar a Lança Jade Primitiva. Tem uma galera que utiliza a espinha celestial, eu não gosto muito, tem a galera que utiliza favônios, eu também não gosto muito, já que a arma free to play dela é a fisgada, que proporciona tudo que a personagem precisa, recarga de energia, aumento de dano de supremo e taxa crítica. Então, na minha opinião, estas são as melhores armas para ela. Nos artefatos, nós vamos utilizar o selo da insulação e nós já vamos na sequência para o showcase da personagem, tá? Recarga de energia, sub-atributos de taxa crítica, dano crítico, ataque em porcentagem, e se não for a areia do tempo, recarga de energia também. Então, vocês vão ver que nos artefatos dela, eu sempre vou focar em pegar pelo menos dois desses atributos que eu citei, os atributos principais dela, taxa, dano crítico, ataque e recarga de energia. Então, este aqui tem taxa e dano crítico. Este aqui tem taxa, dano crítico e ataque. Este aqui tem recarga de energia com taxa, dano crítico, que tem ataque flat, que não é o melhor para ela, mas também não é um atributo tão ruim assim, né? Dos piores, é o melhorzinho, né? Dos piores que eu falo é vida, vida flat, def, def flat, proficiência, que ela não usa muito, pelo menos não, para a build tradicional dela, tá? No cálice, eu estou utilizando um bônus de dano elétrico com taxa e dano crítico, mas também poderia ser, como eu falei para vocês, um ataque em porcentagem aqui. Marquinhos, mas ela não perde muito potencial utilizando cálice de ataque? Não. Até porque, dependendo da situação, ela vai ter pouquíssimo ataque e, assim, um dos multiplicadores de dano dela são em ataque também, tá? E na coroa, eu estou utilizando taxa, dano crítico e bastante recarga de energia. Como eu falei para vocês, o balanço do personagem é, no mínimo, 70% de taxa e, aqui, você já pode incluir a fisgada. Então, por exemplo, se você estiver utilizando a fisgada, você soma, nesta base aqui de taxa, mais 12%, que é o que a fisgada, que a arma dela free to play, proporciona, tá bom? Talentos. Como é que nós vamos upar os talentos dela aqui? Shogun não precisa upar o ataque básico. Esquece o ataque básico, ela não utiliza. Ah, Marquinhos, mas quando ela está ultada, ela está utilizando ataques básicos. Sim, mas a ultimate dela possui seus próprios multiplicadores, vamos dizer assim, de ataques básicos, de ataques normais, tá? Então, nós vamos upar a habilidade elemental dela para o 9 e não precisa upar mais que isso. Por quê? Porque não aumenta o multiplicador de dano de ultimate que ela passa para os nossos aliados. Então, nada de colocar isso aqui com coroa, porque não faz diferença. Ah, Marquinhos, mas e o dano da habilidade dela? O dano do ataque coordenado dela é extremamente baixo, ó, 75%. Então, não vai fazer diferença porque você vai gastar uma coroa para aumentar 4% de ataque, porque esse dano maior aqui, você só vai utilizar ele uma vez, que é quando ela faz o primeiro corte. Depois, o dano dos ataques coordenados é esse 71% barra 75 aqui. Então, não vale a pena você coroar a habilidade elemental. Já a ultimate dela super vale a pena, porque é daqui que vem grande parte do dano da personagem e é daqui também que ela consegue regenerar a energia do time. Então, assim, ó, explicando rapidamente as habilidades dela. O ataque básico você não usa para a Bulufa nenhuma. A habilidade elemental você upa até o 9, porque essa habilidade elemental, ela consegue aumentar o dano dos nossos aliados, o dano de ultimate, tá? Então, olha só, quando nós lemos a habilidade aqui, ó, personagens que ganham o olho do julgamento tempestuoso, que é aquele rosário que ela, assim que ela utiliza a habilidade elemental, fica em todos os aliados. Personagens que ganham o olho do julgamento tempestuoso terão o dano de seus supremos aumentados baseado no custo de energia elemental do supremo durante a duração do olho, tá bom? Então, é por isso que nós upamos isso aqui só para o 9. E como eu falei para vocês, olha, nós temos este multiplicador aqui, mas por algum motivo, esse multiplicador do dano de supremo, ele só vai até o mais 9. Ele não vai até o mais 10, beleza? Então, por isso que nós não coroamos. Já a ultimate dela, ó, tá vendo que possui os seus próprios multiplicadores aqui? E estão inclusos nesses multiplicadores o dano de quando ela está ultada, tanto do corte principal, quanto dos ataques básicos. A Shogun, ela possui uma particularidade também, que ela consegue regenerar a energia dos aliados enquanto ela está ultada batendo nos inimigos, tá? Então, é obrigatório, quando você está ultado com a Shogun, você fique batendo nos inimigos, que assim ela vai regenerando energia para o time todo. Por isso que uma das comps mais fortes ainda do Genshin é a nacional. Por quê? Porque como ela consegue regenerar a energia de todos os aliados, você faz uma rotação completa, quando você termina a rotação, todos os aliados estão com ultimate, você renova as ultimates deles, né? Por exemplo, Shanling, Yelan, Shinkyu, todos esses personagens, você já tem a ultimate deles de volta, beleza? Então, esta habilidade, sim, você pode coroar, e é daqui que vem o dano dela, e também a regeneração de energia que ela traz para o seu time. Bom, sobre as passivas dela, deixa eu até voltar minha câmera para cá, para vocês lerem, ó. Quando personagens próximos ganham órbios elementais ou partículas elementais, Shogun, Byakugen, no rim, ganha duas cargas de determinação. Marquinhos, o que são essas cargas de determinação? É o rosário que fica em volta da Shogun. Quanto mais você enche esse rosário, e aqui vem uma parte importantíssima da gameplay dela, mais dano a Shogun vai conseguir causar no corte da ultimate dela, e também nos ataques básicos. Por isso que numa rotação, você utiliza a habilidade da Shogun para liberar o rosário, faz toda a rotação com o time, e depois volta para a Shogun. É assim que funciona a gameplay dela. Depois eu mostro aqui o showcase dela, a gameplay. E a sua segunda passiva, que entra aquela história que eu falei para vocês, que ela converte recarga de energia em bônus de dano elemental. Então, olha só. Cada 1% acima de 100% de recarga de energia que a Shogun Raiden possui, lhe dá 0,6 a mais de restauração de energia elemental no Musou e Shin, que é quando ela está ali lutada tal, e 0,4% de bônus de dano eletro. Então, esta passiva aqui habilita nós utilizarmos o cálice de ataque. No caso, esta passiva aqui é uma passiva para você craftar coisas, é até interessante, mas enfim. Bom, constelações. Rapidamente falando aqui para vocês, o que vale a pena da Shogun? C2. Pegou a C2, pode parar. No máximo, se você gostar muito da boneca, tu pega a C3. Mas a Shogun é C2. Marquinhos, por que a C2 dela é tão forte? Porque ela diminui a defesa dos inimigos em 60%. Marquinhos, a C1 dela é top? Gente, vai fazer com que ela consiga mais acúmulos de determinação, principalmente quando tem bonecos elétricos ali. Entretanto, no final das contas, não faz tanta diferença assim não, tá? Agora, a C2 é muito meta para quem gosta da personagem. E a C3 é para quem gosta muito, já que aumenta níveis da Ultimate dela. Depois da C3, sinceramente, acho que não faz muito sentido não. É muito investimento para pouca coisa. Beleza? Bom, expliquei mais ou menos aqui como é que funciona a Shogun. Eu vou fazer um showcase dela C0 também. Eu peguei a conta de um amigo aqui para mostrar para vocês, tá? E agora vamos um pouquinho para a gameplay da personagem. Lembrando que esta aqui é uma Shogun C3 com uma arma, mas calma, fica no vídeo que eu também vou te mostrar uma Shogun C0, tá? Então, vamos anotando aí os danos da Shogun conforme eu vou fazendo os testes aqui. Então, a primeira composição e mais comum de ser utilizada é a composição mais antiga dela, que é a Nacional Shogun. Então, nós vamos utilizar Shogun, Chiquinho, Schilling e Bennett. Esta é a composição que grande parte da galera que joga de Shogun utiliza. Vamos ver mais ou menos o dano dela e aí nós vamos escalonando o dano dela aqui, tá? Eu estou utilizando a composição mais simples para ela possível. Quando você vai fazer abismo, você pega sempre bônus de ataque ou recarga de energia, tá? Para quem for fazer o abismo com ela. Então, vamos lá. Rotação da Shogun. Nesta composição aqui, como é que nós vamos fazer? A forma que eu faço habilidade elemental da Shogun, ultimate do Shinkyu, já que a ultimate do Shinkyu não possui snapshot, então eu posso aumentar o dano dela depois que eu ulto com o Bennett, tá tudo bem. Então, eu utilizo a habilidade elemental da Shogun, ultimate do Shiko, habilidade elemental do Shiko, vou para o Bennett, ulto com o Bennett, e ult da Shining, e volto para a Shogun. Ou eu posso colocar o Golba antes, tá bom? Também dá para fazer isso. Vamos lá tentar, então? Um, dois, três, pá, pá, pá. Coloca aqui o Golba, ult do... Aí eu vou para a Shining, ulto, venho para a Shogun, explodo com a Shogun, olha lá, 228k, e aí você pega a sementinha do Golba e fica dando ataques básicos, tá? Essa aqui é a rotação que eu utilizo, tá? Exceto essa parada do Golba que eu fiz aqui, que faz sentido, mas no final das contas, assim, não faz tanta diferença. É porque quando você joga o Golba antes da Ultimate do Bennett, você garante que a Shogun fique mais tempo dentro da Ultimate do Bennett. Por isso que aqui nessa rotação muito louca, eu utilizo o Chiquinho primeiro, depois o Golba, depois eu vou para o Bennett, aí ult rápida da Shining, porque a Shining possui snapshot, então eu preciso ultar dentro da Ultimate do Bennett, e depois eu já vou para a Shogun, então eu tenho mais tempo de Shogun bufada, beleza? Então, ó, vou fazer a rotação de novo aqui para vocês, anotem esse dano, ó, agora eu vou testar ela com a arma dela, só para vocês verem a diferença de dano, né? Ó, e, ó, pá, pá, jogo o Golba, Ultimate, Ultimate, aí ele vai vir, pode cortar, pá, 228k, pega a pimentinha e vai bater, né? Essa pimentinha vai aumentar mais um pouquinho do nosso ataque, tá? Bom, essa aqui, e aí, ó, vocês viram que eu terminei aqui, o boss caiu? Você vai para o Chiquinho, ó, ele já está basicamente com a ult pronta, Shanling já está basicamente com a ult pronta, e no meio dessa rotação, vocês perceberam que em nenhum momento eu voltei para esses personagens, eu fiquei só com a Shogun batendo. Então, uma das características da Shogun é encher a ultimate do nosso time. Agora, eu vou tirar a arma dela e vamos fazer um teste rápido aqui das armas para vocês. Depois, eu mostro outras comps para vocês, tá? Então, vamos testar agora o dano dessa Shogun com a Fisgada, que é a arma Free-to-Play dela. É, e aí, a galera que puder anotar os danos aí, eu ficarei muito grato para vocês verem o que dá para utilizar nela. Vou pegar o mesmo bônus, né? Bônus de recarga aqui, ó, E, Ult, Goba, Ult, 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 Vai, Hum, vamos ver se vai, deu quanto? 185? Deu bastante o dano dela, né? O dano dos ataques básicos, eu acho que deu 185, tá? Eu acho. Vamos lá. Marquinhos, essa Shogun vai bater fofo. Calma, relaxa aqui, depois eu vou mostrar ela batendo forte. Ó, agora vai dar para fazer o teste certinho. 185, pega a pimentinha e bate, tá? 185 com a fisgada. Agora, vamos trocar por uma arma que ela é muito forte, mas é legal que você equilibre os atributos, né? Para que fique interessante. Aqui, ó, ela ficou com 280 de recarga. Quando eu coloco, por exemplo, uma arma que não dá recarga, diminui bastante o rolê, tá? Eu vou colocar a Favonius nela, tá? Então, ela ficou com menos recarga. Vamos ver como que ela vai ficar de Favonius, porque tem uma galera que usa Favonius. Vamos ver aqui o dano que a Shogun vai bater com essa arma. Então, vamos lá, Shogun. Pessoal, se bugar o áudio em algum momento, vocês me avisam que eu corrijo aqui, tá? E, pessoal, para quem ainda não é inscrito do canal, deixa eu fazer um apelo aqui para vocês rapidamente. Pô, voltou a jogar guinchinha agora? Estava procurando um guia sobre essa personagem? Aproveita e siga aqui no canal, siga o canal, é muito importante, e ative o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não será notificado dos próximos vídeos, tá? Tem conteúdo bem bacana todos os dias aqui, e daqui três dias tem uma grande novidade aqui para vocês de um conteúdo aí, mas não vou falar qual que é, tá? Então, aproveite, inscreva-se, ative o sininho para você ser notificado, beleza? E, é claro, deixa a sua dúvida aí, às vezes você tem uma dúvida pontual, às vezes eu não respondo, porque, pô, estou gravando vídeo, estou fazendo live e tal, mas sempre tem a galera da própria comunidade aqui do canal que responde, que ajuda e tudo mais, mas vou tentar responder aí os comentários deste vídeo, beleza? Bom, então vamos lá, com a Favonius, mesma rotação, vou usar a mesma rotação, ó, opa, errei, 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 o déficit de atenção bateu forte aqui, o bicho fez a animação, eu estava prestando atenção na animação do bicho, e viajei, ó, ai, errei de novo, vou jogar o Golba primeiro para a rotação ser igual, foi mal, errei, fui moleque, agora vai, agora eu estou concentrado, aí, 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 agora fez certinho, e aí não gritou, né, quando não sou eu que erro, é o jogo que não grita, né, vamos sentar de novo aqui, oba, ult do Bennett, ult da Shining, ó, vamos gritar, vamos gritar, 169, tá, pega a pimentinha, bate, 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 169 de Favonius, né, caiu bastante o nosso dano aqui, viu, é claro, a Favonius vai fazer com que a Shogun encha mais rápido, a Ultimate, né, que vai ficar gerando as, a, a paradinha da Favonius, mas entra naquela situação que eu falei para vocês também, vai encher mais rápido, é, vai encher mais rápido, mas ela já enche rápido, então, na minha opinião, não tem tanta utilidade, agora vamos para uma das minhas armas preferidas, Barbatana Quebra-Undas, essa é uma, ó, caiu muito, caiu muito a recarga dela, né, para você usar a Barbatana, você precisa, é, aumentar a recarga dela, tá, então você vai ter que mudar a build dela, na verdade, qualquer arma, né, agora, a partir de agora, que não seja de recarga, você vai ter que dar uma equilibrada na build, mas aqui, eu quero mostrar para vocês só o dano, só trocando a arma, tá, é equilibrada, vai melhorar ainda mais, tá, mas é, senão o vídeo vai ficar gigantesco, ó, vamos lá, e, ult, e, goba, ult da Channing, do Bennett, ult da Channing, vai para cá, e ult, Barbatana 207, tá, pega a pimentinha, Barbatana 207, ó, vocês viram como aumentou para cacete o dano, então a Barbatana é uma arma, é, viável, se você tiver ela com refinus, a minha está refino 4, pretendo pegar o refino 5, e por que que essa arma é tão forte? Porque normalmente a composição da Shogun, ela utiliza muito a ultimate, é, é um custo muito alto de ultimate, por exemplo, quanto que é o custo de ultimate da Channing? 80, né, da Channing é 80, quanto que é o custo da ultimate do Chico? 80, o único que tem a ultimate barata aqui é o Bennett, que é 60, né, e a ult da Shogun é 90, tá, 90, então o que que a Barbatana faz, ó, o personagem que usar esta arma, terá um aumento de dano do supremo, do supremo, o dano da Shogun é o que? Tanto dos ataques básicos ultados dela, quanto da ultimate, é dano de supremo, tá, então, ó, é, você pode ter até um aumento de até 70% de dano de ultimate, por conta dessa arma aqui, é muito forte, tá, então se você tiver a Barbatana, dá pra utilizar na Shogun, beleza? Bom, eu vou fazer um teste aqui, porque essa arma é antiga, e alguns jogadores possuem ela, a lança do duelo, mas assim, eu não sou muito fã dessa arma, né, ela aumenta o ataque, deixa muito over aqui de taxa crítica, e pra nós usarmos ela, nós teríamos que trocar a coroa, tá, então assim, depois eu testo ela, depois eu testo ela, porque eu vou ter que mudar a build, vamos colocar primeiro as armas que vai funcionar com essa boneca, sem eu fazer alterações de build, tá, ó, bom, coloquei aqui agora a espinha celestial, minha espinha celestial não tem refino, vamos ver lá quanto de dano ela vai dar, aí eu vou testar a, eu vou testar a Roma, pra vocês, Maraquinhos, por que você não altera os artefatos assim, tem outro conjunto de artefatos pra Shogun? Não tem, é só, é, é só o selo da insulação mesmo, tá, por isso que eu não troco, porque eu não tenho por que trocar, já já a única coisa que nós vamos trocar, vai ser a coroa, por uma coroa de dano crítico, pra nós podermos utilizar, é, as armas de taxa, tá, pra vocês verem um dano, então vamos lá, celestial, eu vim pra cá, 181 com a celestial, então a celestial deu menos dano que a barbatana, e ela deu menos dano que a, que a fisgada, chat? Ela deu menos dano que a fisgada? Eu não lembro, alguém tá anotando aí? Anota aí pra mim, anota aí família, porque eu tenho TDAH, né, já tá sendo um desafio fazer esse vídeo sem edição, ó, agora nós vamos testar, o báculo de Roma, tá bom? Ó, báculo de Roma, fisgada deu 185, essa, essa agora deu quanto? Que eu esqueci, ih, já esqueci, ó, agora nós vamos colocar a báculo de Roma sem refino, tá bom? Ó, báculo de Roma, 70, 190, 234, né, lembrando mais uma vez, que pra vocês usarem essas armas, que não são de recarga e tudo mais, é necessário equilibrar a build, porque a Shogun, obrigatoriamente, precisa de 250 de recarga, tá? Então vamos de Shogun aqui, Chiquinho, é, Shining e Benetão, bora lá? Ó, agora, Steff of Roma, pegando o mesmo bônus em todas as runs, e fazendo a mesma rotação, vocês estão vendo que tá até, é, a sacrifício ali, tá até resetando, mas eu não tô, usando o segundo E, 223 de Roma, peguei a pimentinha, ó, de Roma, 223, tá? E a vida do bicho evaporou, tá? Então dá pra usar a Roma também aqui na nossa, na nossa Shogun, anota aí, anota aí quanto que deu de dano, por favor, agora, vamos testar, eu testei a própria arma dela? Eu testei a arma dela, família? Eu não lembro, eu testei com a arma dela? Testei, né? Quanto que deu de dano, com a arma dela? Quanto que deu de dano, com a arma dela? Alguém lembra? 228? E qual que foi a que chegou mais próximo? A segunda melhor foi a Barbatana? Foi a Barbatana, não foi? A Barbatana refino... Refino 4? Que deu 200... Não, 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 foi a Roma. A Roma deu 220 e pouco, não foi? A Roma deu 223. Então, ó, nossa tier list aqui da Malásia, a arma dela foi a melhor, segunda melhor foi a Roma, a Barbatana foi a terceira, né? A Barbatana acho que deu 202, não foi? Foi alguma coisa assim. Mas a Barbatana com mais um refino ia aumentar mais um pouquinho, né? Beleza. Bom, agora vamos testar as armas de taxa, e aí obrigatoriamente eu preciso trocar a coroa aqui, tá? Então, só que aí, eu trocar a coroa vai ser muito complicado porque eu não tenho uma coroa que tenha tanta recarga, né? E essa arma aqui, essa minha coroa aqui, ela tem, cara, somente 30% de recarga. Então, vai ser muito complicado equilibrar, mas vamos tentar aqui, né? Ó, já caiu muito a recarga aqui, já cagou o boneco. O boneco já tá todo cagado. Bom, mas eu preciso fazer o teste aqui pra vocês. Então, vamos de Jade agora, mais uma vez falando pra vocês, né? Por mais que alguns vão falar, pô, Marcos, mas esse teste aí tá horroroso, você não tá equilibrando as builds, é porque eu não tenho artefato suficiente. Infelizmente, a Royaverse não criou um modo teste aqui pra gente equilibrar as builds, né? Então, eu uso o que eu tenho disponível na conta, tá? Infelizmente, é assim, família. Se não, é porque eu sei que vocês queriam ver os bonecos todos equilibradinhos, né? Não tem uma calculadora aqui no próprio Genshin, né? E, assim, deixa eu já avisar vocês aqui, ah, Marcos, tem uma calculadora aí, né? Por que você não usa ela? Porque não é calculadora oficial, eu sou um criador de conteúdo oficial da Roya, não posso trazer isso pra vocês, não posso mostrar, entendeu? Ah, mas tem fulano, ciclano, beltrano que mostra. Ah, e é fulano, ciclano e beltrano, né? Às vezes, fulano, ciclano e beltrano não é criador de conteúdo oficial Roya o Verso, sacou? Então, eu tô explicando pra vocês pra não achar que, tipo, ah, ele tá fazendo as coisas na coxa, não. Eu faço as coisas da forma que eu posso fazer e seguir nas diretrizes da empresa. É a mesma coisa se é trabalhar numa empresa e fazer as coisas, né, fora das regras da empresa, né? Aí vai levar a giromba, né? Bom, bora lá. Simbora. Eita, cadê o Bennett, ó? Até, é... TDAH já bateu forte aqui. Mas vamos lá... Não, meu TDAH pra esse vídeo tá até controlado. Tá até controlado e não me perdi nas explicações. É porque eu tomei o remédio, né? Mano, mas sabe o que que tá me atrapalhando agora? Eu vou falar pra você. Mano, eu tô com uma fome desgraçada. Minha barriga tá doendo. E meu TDAH só tá conseguindo me lembrar... Ô, você tá com fome, né? Você tá vendo que eu tô te avisando que você tá com fome? E eu falei, calma, TDAH. Calma. Ó, vamos lá. Então, bora. Mesma rotação. Ó. 209. Foi 209. Vocês viram ali? 209 com a Jade. Aqui tem um segredinho que dá pra você fazer com a Jade antes, tá? Mas ali foi 209. O que que dá pra fazer? Dá pra fazer isso aqui, ó. Dá uma estacada na Jade primeiro. Ó. Aí, ó. Ela brilhou. Errei. Errei, errei. Já errei a rotação. Não era pra usar dois E. Era pra usar um só. Ó, mas dá pra fazer isso aqui, ó. Você perde um tempinho. Mas, às vezes, é naquele período que o boss fica imune, tá? Ó. Beleza. Bora. 207. 207. Pega a pimentinha. Ó. 207 de Jade. Cara, e não tá ruim esse dano, tá? Não tá ruim. Pensando que se nós tivéssemos mais recarga, ele ia bater ainda mais. Então, o dano não tá ruim, tá? Agora, nós vamos colocar essa arma aqui que eu já falei pra vocês. Eu não gosto dela. Não acho ela uma arma legal pra Shogun, tá? Mas, ó. Ficou com mais taxa, né? A recarga ficou a mesma. O ataque ficou um pouco maior, tá? Vamos lá. Deu menos... Deu... É que eu... Marquinha, eu vi um mendigo aqui no supermercado, perto de casa, igualzinho você. Que loucura. Ah, então é um mendigo modelo, é? É mendigo modelo? É, deve ser modelo. Gostou, né? Gostou. Essa saída foi muito boa, né? É... Eu sou ensabuado, rapaz. Sabuado. Entendeu? Essa você gostou, né? Vambora. Ó. 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 Vai. 206. Ó. 206 com a... Com a... 206 aqui com a duelo, beleza? Esse foi o dano aí do... Da parada. Pessoal, de armas, essas aqui são as melhores armas aí, que eu... Que eu tenho aqui na conta, tenho disponíveis pra testar pra vocês. E agora nós vamos pra parte 2 do nosso... Do nosso guia, tá? Nós vamos agora pra parte das armas. Ah, Marquinhos, tinha o báculo. É, o báculo eu não testei, né? Vamos testar o báculo. Vai. Peraí. Testar o báculo aqui, porque tem uma galera que tem essa arma. Essa arma é muito forte, só não acho que ela é tão forte pra Shogun, né? Ó, vamos lá. Ó, 92. Aí ficou muito over aqui de taxa, né? Vamos testar o báculo aqui pra vocês verem o dano do báculo. O problema do báculo é que o báculo ele estaca conforme eu tenho prof, né? Eu não tenho prof na Shogun. Então não vai estacar, sacou? Por isso que o báculo é meio zoado. Agora, por exemplo, uma shanning já dá pra você jogar com ela, entendeu? Flopou o áudio? Pera. Me falaram que o áudio bugou. Deixa eu arrumar. Peraí. Bugou o áudio? Bugou. Beleza. Deixa eu arrumar aqui. Bom, 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 bom. Beleza. Aí, tá bom. Arrumou o áudio? Beleza. Vamos que vamos. Ó. Ó, com o báculo. 199. 199? Eu não sei se eu vi direito ali. Eu acho que foi 199. Eu vou fazer de novo a rotação, tá? Ó. 192. Tá? 192? Eu fiz certinho, né? 192 foi o dano que eu dei com essa arma, né? É uma arma que é muito forte, mas... Entra naquela história que eu falei pra vocês de que, pô, infelizmente, precisa de prof, né? Senão a arma não estaca direito. Beleza? Ó, obtém o bônus de ataque baseado em 52 da prof. Dá pra usar nela? Dá pra usar nela. É a melhor? Não. Tá? Bom, testei todas. Tem mais alguma pra eu testar? Não, né? Acho que... Acho que é isso mesmo. Bom, agora vamos para o nosso... O nosso teste pra valer aqui. Agora nós vamos fazer os bonecos baterem, tá? Baterem de verdade, assim. Debochando legal. Vixi, essa... A Shining tava com a fisgada, mas eu já mudei tanta coisa aqui. Meu Deus do céu. Já tá tudo cagado a conta. Acho que era isso que ela tava. Vamos lá? Bom, então a primeira comp que eu tinha pra mostrar pra vocês, eu já mostrei. Que é aquela comp lá de... Eu fiz todos os testes. Então vamos escalonar aqui o dano da nossa Shogun. Ela tinha dado quanto? 220, não era? Era 220? Quanto que ela deu, chat? Quanto que ela bateu naquela hora? Foi 220? Foi 220, né? Com a arma dela. Agora nós vamos... Nessa comp aqui, tá? Agora nós vamos rotacionar utilizando um pouquinho mais de skills, né? Vamos ver aqui. Eu vou só confirmar aqui, ó. Peguei recarga, tá? Ó. Ult e... E... Aqui eu já vou fazer diferente, tá? Beleza. E... Pá. Ou eu uso aquela rotação lá? Aquela outra? Melhor aquela outra, né? Não critô. Vamos lá. É melhor aquela outra. Ó. E... E... Eu troquei a coroa? Segunda vez que não Krita? Algo de errado não está certo, né? Algo de errado não está certo. Ou seja, já tem a dica aí da taxa, né? Se tiver pouca taxa, não vai gritar, né? Não vai gritar. E aí você só aceita, né? É o que eu falei pra vocês. Shogun é 70% de taxa. Menos que isso, a boneca vai virar um meme. Não Krita nunca, né? Tá? Xoxa? Ou é impressão minha? Não, agora... Agora ela voltou, ó. Beleza. Ó. Um. Dois. E... Ou. 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 Foi. Não sei quanto que deu e não critô de novo. Ah, é rajada, né? É rajada, né? É rajada, pô. Agora vai. Agora vai. Tô sentindo, ó. Foi. 231, né? 231. Deu 231, família. De dano. Agora vamos começar a escalonar o dano da nossa Shogun. Primeira comp que você pode utilizar, né? Pera aí que agora o chicote vai estralar. Vamos tirar o Chico e colocar a Yelan. A Yelan tem um buff absurdo e a Yelan combina muito com a Shogun, tá? Primeira... Então, primeira alteração que nós fizemos. Ó, agora já tô mostrando as comps pra vocês, hein? 242, ó. Só a sementinha, só que a Yelan ajudando ali no dano, né? 242 com a Yelan, certo? 242. Agora... Nós vamos... Ó, tô só trocando os ídolos, tá? É... Yelan C2 é essa minha, tá? Só que não influencia no buff dela. Agora nós vamos fazer a mesma comp, só que com a... Cadê? Com a Furina C2, tá? A minha Furina é C2. Vamos lá, então vamos colocar agora a Shuling Bennett. Só tô trocando o Hidro, tá? Só trocando o Hidro. Não gritou. Por que que essas coisas acontecem, né, mano? É só pra deixar o nosso showcase mais longo, né? Pra galera falar, mano, que inferno! Vídeo longo! Tá vendo que não é porque eu quero? É porque às vezes só o jogo não quer que eu faça um showcase rápido. Um gritou de novo. 278, tá? 278. E a Furina dando aquela moral pra gente, tá? 278, não foi isso? Beleza. Vamos trocar agora. Vamos lá. Agora o dano vai começar a subir muito agora, tá? Primeira alteração que nós vamos fazer vai ser tirar a Furina. Vamos... Não sei se o dano vai subir tanto. Vamos ver. Então agora nós vamos fazer Shogun. Kazuha. Shuling Bennett. Vamos ver pra quanto que vai o dano, tá? 308. 308. 308. Já aumentou mais um pouquinho, hein? Já aumentou mais um pouquinho, hein? Foi pra 308 agora. Cara, esse aqui é o maior dano, não é? Foi o maior dano? Acho que foi, né? Foi o maior dano, família? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a Shuling. E botar... Cadê? Até agora sim, né? Beleza. Vou colocar a Furina, Kazuhi e Bennett. Lembrando que essa... Essa Furina aqui é C2, tá? Ó. Não gritou. Não gritou. Tenham acima de 70% de taxa. Esse meme. Mas não é. Dá um gritou de novo, véi. 321. Alguém viu o dano? 321, 341? É alguma coisa assim, né? 321, 341, não foi? A galera do YouTube aí, quem puder, depois me avisa aí. Foi 300 e pouco, eu só não vi. 321? Beleza. Vamos escalonar mais o dano dessa Shogun. Agora nós vamos fazer Shogun. Presta em céu. Ó que diferenciado. Shogun. Aí, olha quem entra. Chevreuse, Shogun e Bennett. Tá? Ó, compizinha marota. Chevreuse C0. E aí, Jana, tudo bem? Chevreuse C0. Ó, bora. Ó. Ó, tirei uma Furina C2 e um Kazurra por uma Chevreuse. Tô ficando um puto já com essa desgraça que não queria, tá? Ah, já errei. Vai tomar no... Tô ficando muito puto já. Já tô até errando a rotação. 309. Ó. O dano foi legal agora, hein? 309 de Chevreuse. Chevreuse C0, hein? Se essa Chevreuse tivesse C6, aí vocês iam ver o bicho pegando, mas assim... Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a Chevreuse. Se não a galera vai falar, não, ele mete o louco. Não? Tá. Minha Chevreuse, ó. C0, tá? C0. Agora, vamos escalonar mais um pouquinho esse dano, tá? Vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos colocar Shogun. Cadê a Shogun? Shogun. Presta atenção. Kazurra. Opa. Sara C6, que é, teoricamente, a suporte da Shogun. Kazuri Bennett. Tá? Vamos testar essa comp aqui, ó. Essa aqui é boa, hein? Essa aqui é boa. Mas a Sara precisa ser C6. Se não, não funciona. Sara só presta a C6. 485. É... É a raiding meio milhão, né? 485 de Chevreuse, Sara e Benetton. Agora, vamos ver se vai dar certo, hein? Ô, que Chevreuse? Foi Sara e Kazurra. Agora, vamos ver se dá pra escalonar mais um pouquinho isso aqui. Então, nós vamos colocar a Sara, a Chevreuse e o Benetton. Assim, se a Sara tivesse C6, se a Chevreuse tivesse C6, bateria mais. Mas eu não tenho. A minha é C0, tá? Então, vamos lá, ó. Não gritou. E a casa aqui, a rotação tinha sido perfeita. Mas não gritou. Vamos lá. 505k. Ah, Marquinhos, então você quer dizer que a Chevreuse é melhor do que o Kazurra? Uai, nunca te falaram isso? E pra Overload, que a reação de eletro com o Pyro, a Chevreuse é melhor do que o Kazurra? Se você não sabia, agora você tá sabendo. Então, batemos aí a nossa meta quinhentão com a nossa Shogun aqui, fora os ataques básicos, né? Fora o baile. Fora, né, o show. Agora, vamos fazer o seguinte? Como eu havia dito pra vocês, nós vamos agora mostrar uma Shogun C0, tá? Eu falei pra vocês que nós íamos fazer isso, não ia? Então, agora eu peguei a Shogun aqui de um amigo. Só pra constar, né? Eu tinha feito os testes e na composição de Shining, Shining, Chiquinho e Bennett, tinha dado quanto? 220 e poucos casos, não foi isso? Isso, a Shogun C3. Agora nós vamos testar uma Shogun C0, tá? O Shogun do parceiro aqui tá bem redondinho, inclusive, ó. Não é Shogun malasiano, ó. 1.407 de ataque. 76, 144, 271, tá? Nesse caso aqui de fisgada. Mas ele tem a arma dela, já já eu mostro pra vocês, tá? Ó, 910, upadinha, tá? C0, tá bom? Ó, C0. Legal. Vamos lá? Vamos ver como é que essa conta vai se sair. Putz, se bem que aqui eu acho que não vai ter o mesmo buff de recarga. Vai dar diferença no teste, né? Ai, ai, ó, tá vendo? Esse é o B, ó. Sabe o que a Roya poderia fazer? E eu já dei essa sugestão mil vezes. Cara, coloca uma opçãozinha de desabilitar constelação, faz favor. Caramba, véi. Dá muito trampo fazer teste assim, entendeu? Porque aí você tem que coincidir o buff que tem no teu abismo e no de outra pessoa, né? Quebra as pernas. Ó, eu vou pegar a vida máxima, né? Não tem o bônus de recarga. E a recarga ia aumentar o dano da nossa Shogun aqui, né? Bom, vamos lá? Ó. Mesma rotação que nós fizemos lá naquela outra conta. Ó. Parece que não grita na minha conta, não grita na dele, né? Essa... 112? 112, acho que foi 112, né? Então, olha só, caiu de 220 e poucos Ks para... É, se bem que aqui nós estamos com uma Shogun sem a arma, tá? 111, foi 111? Ó, 111 com a Free to Play, né? Espera que eu vou colocar a arma dela. Ah, opa, opa, errei, errei, errei. Não deu pra ver o dano. Foi 111, família? Espera. Agora, 111, tá? 111 de dano. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar a arma agora. De 111, pra quanto que vocês acham que vai? C0, hein? Ó, C0. Tá? Marquinho, C1 ou arma? Vocês vão ver a resposta agora. Tá? Ó, com a arma, 280, tal. 1500, já aumentou um pouco o ataque ali, tá? Vamos ver a diferença que a arma da Shogun vai fazer pra ela, tá? Ó, cadê ela? Shogun. Chiquinha, Shining Bennett. Tá? Vamos lá. Mas já tá 45 minutos esse vídeo, velho. Beleza, ó. Aqui tem 76 de taxa. 76! 135. 135. E aí, vocês acham que vale a pena? 135 com a arma dela, tá? 135. Saiu de 111 para 135. 24K de aumento de dano, é isso? 24K, né? De aumento de dano. Deixa eu ver. Ele tem a Sara aqui. Deixa eu ver se ele tem a Sara. Se tiver, eu acho que não tá upada. Ele tem Chevreuze. Ou se ele tiver uma Sara C6 aqui, que eu acho que não vai ser o... Caso. Ó, vocês vão ver um teste aqui incrível, hein? Vocês vão ver um teste incrível aqui, hein? Família Brasileira. Teste incrível. Vamos... Ó, quanto que a gente tinha dado lá na compi perfeitona? Lembram? Lembram? Agora, vamos ver uma C0 pra ver se... Pô, será que chegaria perto do dano lá que nós demos com aquela... Peraí, deixa eu ver como é que tá essa Chevreuze aqui. Tem que ter 40K de vida. Essa Chevreuze tem quantas constelações? É, não vai mudar nada. Paguei. Olha quanto que ela tem de vida. 40K, ó. Perfeitinha. Complicada e perfeitinha. Hã? Ah, como fazer melhor? Vamos colocar a arma da Shogun lá, C0? Free to play zona? Um Sara C6? Só pra vocês verem quanto que vai dar dano, ó. Ó, free to play zona, tá? C0 com a arma do ferreiro. Com a arma de pesca, desculpa. Vamos lá, ó. Então vai Shogun. Sara. Sara C6. Chevreuze e Benetton. Ó, pessoal, aproveita aí e deixa aquele likezinho aí com uma hora de conteúdo da Shogun aí pra você não ter mais dúvida alguma com essa boneca, né? Ó, vamos lá. Mesma rotação que eu fiz lá naquela outra parte. 226. É isso, né? 226. Com ela C3, batemos 500K, né? Meio milhão. 60% de ignorar death, né? É muita coisa, tá? É muita coisa. Ó, vamos lá. Ó, de novo. 226, tá? 226. Aí, vamos fazer o seguinte, ó. Dá pra dar uma equilibrada nisso aí, Marquinhos? Talvez dê, ó. Vamos... Eu não peguei bônus nenhum aqui, ó. Agora eu vou pegar esse bônus de... Ai, menos de 50%. Quando a vida do personagem for menor... Ai, que bosta, hein? Que bosta, hein? Eu vou apanhar um pouco aqui, ó. Vou apanhar um pouco aqui, ó. Vamos ver se vai dar, né? Papo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, deu a mesma coisa? Mano, eu não tava com bônus? Putz, o Bennett não deixou, né? É, eu tentei. Eu tentei. Família, 226k. Tá bom? Pessoal, comentem aí o que vocês acharam dos testes, tá bom? A melhor comp pra ela, nesse formato aqui, pra ela causar aquele big damage, no caso, é junto com a chevreuse, tá? A chevreuse é muito forte. Se você tiver uma chevreuse C6, é lua total. Qual que é meu medo? Eu não sei quais os bonecos que virão aí no banner da Shogun, né? Mas assim, a minha chevreuse é C0. Eu quero a chevreuse C6. Só que eu não quero atirar nem no K'nichi, nem na Shogun. Porque a minha já tá C3, não faz sentido, e eu não me interessei pelo K'nichi. Cara, se vier a chevreuse, aí me lascou. Eu espero que não venha a chevreuse nesse banner. Mas assim, vocês já viram que ela C0 é superior ao Kazuha nesta comp, né? Na comp de overload, né? Que é o raio com o fogo, né? O pyro com o eletro. Mas assim, eu quero ela C6. Espero que não venha. Ah, tá. Faltou com a arma dela? É, vamos testar com a arma dela aqui. É, beleza. A galera pediu, eu testo. Né? Aqui, ó. Vamos lá. A mesma comp com a arma dela. Vamos ver. Vai pra uns 250, eu acho. Vamos ver aqui. Vai pra uns 250? Será, família? Bora. Então vai ser ela. A galera pediu aqui da live. Ah, Shogun... Cadê? Cadê? Sarah, chevreuse e Bennett. Tá? Vamos lá. Vamos ver como é que fica isso aqui. Ó. Opa, opa. Errei. Ah, mas também tanto faz, né? Peraí. Vou pegar aqui vida máxima. 264, tá? Com a arma dela. 264, tá? Bom, é... Pra finalizar o vídeo, Marquinhos, vale a pena pegar a Shogun? Velho, C0 ela desempenha muito bem, sabe? Se você for fazer o abismo aqui, C0 ela consegue fazer o abismo de boa, né? Existem personagens, se você quer um DPS, mais custo-benefício do que ela, né? Que boneco que é custo-benefício? Alerquino. Nelvigode. Por mais que ela ainda não esteja com seu time completo. A Mualani é uma boa boneca. Tá? Acho que esses são os melhores custos-benefício pro jogo, assim, de... Você precisa de um DPS. A Shogun, ela é uma... Ela... Cara, eu nem sei como explicar, porque na C2 ela vira DPS. Sem a C2 ela é sub-DPS, entendeu? Só que ela entra naquela comp roubada, de que você bota um monte de boneca aleatório tudo junto lá, e vai bater muito, ó. Porque aqui, ó. Por exemplo, nessa comp aqui, ó. Quem quer DPS aqui? C0? Nenhum. Todo mundo sub-DPS aqui. Shanling, Chiquinho e a Shogun, tudo sub-DPS, entendeu? Se ela fosse C2, aí ela se torna a DPS do rolê. Ela é a grande causadora de dano. Entendeu? Então, se... Por exemplo, se eu for tentar fazer aqui, ó. Esse abismo com essa Shogun C0, eu faço. Entendeu, ó. Não tem segredo. Eu vou pegar um bonuzinho aqui, ó. E vambora, ó. Aí eu vou... Aí eu vou rotacionar um pouco diferente, né. Pra tentar ganhar um pouco de DPS aqui. O Chiquinho não resetou. Pegar a pimentinha. Aqui já lascou tudo, né. Porque a rotação do bicho aqui me lascou toda, ó. Tá vendo? Ela faz, ó. Ó. Estamos indo. Ela tem resistência à interrupção, né. Ó. Vamos rotacionar de novo aqui já, ó. Não foi. Tá faltando um pouquinho de recarga aqui. Puxa aí. Ó. Tá vendo? Dá pra fazer normal, ó. Viram que dá pra fazer normal? Dá pra cá, ó. Tá vendo? Fazer normal. E essa aqui é C0. Fez, ó. Então, assim, no final das contas, C0, ela funciona. Mas, por exemplo, se eu tivesse um Neuve C0 aqui na comp dele... É outra história, né. E se eu tivesse... Sei lá. Quem mais que a gente pode usar aí como exemplo? A Alerquino C0 na comp dela. Entendeu? Então, assim, vocês têm que entender que ela chegou a uma boneca antiga. Mas ainda é muito funcional. Ainda é muito forte. Entendeu? Bate bastante. Na minha opinião, assim... É assim, ó. Na minha opinião, ela é equiparada aos outros DPS. Na C2, né. Até porque C0 e C1, ela não é DPS. Ela é sub. Entendeu? Então, é isso aí. O que vocês acharam? Acho que é uma boneca forte. É uma boneca relevante ainda. Mas, assim... Tem bonecos com custo-benefício melhor. Até porque ela é dificílima de ser buildada. Parece que é fácil buildar, mas não é não. Tá bom? Gostou? Deixa o like, compartilha, inscreve-se no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tamo junto!